Oi gente, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, assine o sininho, dá notificação e não se esqueça, não se esqueça, seja feliz e nunca fique triste por besteiras. Olá galera, essa que falou aí ainda agora foi minha filha, chamando a atenção de vocês para se inscrever, hein? E deixar o seu like, olha a figurinha passando aí de novo. Já viram, né? Tímida igual a mãe, nunca vi um negócio desse. Bom gente, o vídeo de hoje está falando sobre a importância de você espalhar bondade no seu ambiente de trabalho. Seja bondoso, espalhe bondade. O incrível é que quando a gente espalha bondade, a gente colhe bondade, a gente recebe bondade de volta. Então, a primeira dica para você poder ter uma vida bem sucedida, um relacionamento bom no seu ambiente de trabalho é cuidado com as palavras. Cuidado para não ser envolvido em fofoca, tititi, falar mal das pessoas. Lembre-se que todas as pessoas têm suas limitações, têm suas fraquezas. Elas não são perfeitas, você também não é perfeito. Então, se alguém está cometendo um erro, seja na sua escola, seja no seu trabalho, chega para esse colega e fale para ele. Fala para ele uma coisa que você não gosta, uma coisa que você não acha legal, mas não fique fazendo fofoca por trás. Então, não seja uma pessoa falsa. Outra dica para você bombar com bondade no trabalho, pague um almoço ou um café. Sabe o que a gente faz lá no meu trabalho? Eu levo um saco de pão. Ou então, o colega chega com um saco de pão. Gente, eu nunca fico tão feliz do que comer um pão na escola. A gente passa o dia todo trabalhando para cima e para baixo, porque eu trabalho na parte de coordenação. E aí, a gente anda muito, resolve muito problema. E aí, chega um colega com um pão para você. Menina, é uma festa, é uma alegria. Então, leva um lanche, dá para todo mundo. Leva um saco cheio de picolé, dá um picolé para cada colega. Você vai ver como você vai ganhar a simpatia geral da galera. Ou então, chega com uma bala, um doce, um bombom. Então, funciona com criança, funciona com adultos também. Quem não gosta de ser surpreendido com um pirulito, uma bala? Eu me lembro de algumas vezes que eu briguei com um menino, ele chega no outro dia com uma house, um chiclete. Eu fico na maior alegria. Não economize elogios. Se você vê uma coisa legal em alguém, diz para ela. É tão gostoso quando alguém elogia você. Quando alguém diz assim, poxa, aquele dia você trouxe um pão, que delícia para aquele pão, hein? Pão, que brinco lindo, Keyla, você está usando hoje. Ó, preparei um brinco organizado para gravar vídeo para vocês. Elogiar um batom, elogiar algo que você viu que você achou legal, um sapato, um salto, uma calça. Elogiar o trabalho que alguém fez. Pô, cara, aquele trabalho que você fez, hein, bicho? Que trabalho bem feito. Isso é tão bacana. A gente adora ouvir isso. Celebre pequenas vitórias. Quando vocês conseguirem bater uma meta, celebra junto, comemore. Chegou o Natal, comemore. É aniversário de um colega, comemore. A vida é feita para a gente celebrar e comemorar. Compartilhe algo positivo com as pessoas. Demonstre interesse genuíno pelas pessoas. E eu garanto a você que você vai estar espalhando bondade no seu ambiente de trabalho. Um beijo da professora. Se inscreva nesse canal. Fique ligado porque todos os dias, às 6 horas da manhã, tem uma aula nova para a sua vida.